Continuar a filmagem aqui, pode ser Leandro Aqui entramos no Santa Fe 1 Aqui tem uma academia Que é céu aberto Pra gente Fazer um exercício aí, top Aí vamos, vamos descer pro rio Aqui Mata ciliara aqui Mata ciliara aqui, aí o pessoal cria Uma galinha aqui Uma coisa lancho Top É, eu acho lindo Aqui pra mim é um pedacinho do Paraíso Tem contato com a natureza Amanhã cedo dá pra caminhar aqui Ó Coisa xia, as coisas bonitas Simplesmente mais bonito Vai parado aí Ó o bracinho aqui Trouxe iluminada Vem aqui mais um boi bom Vamos nós Ó o QTzão Coisa linda o QT Eu não vou nem falar nada aqui Vocês vão ver se Realmente é tudo isso que eu tô falando Eu estou falando depois Peace Põe Vem aqui Vamos lá Com a vidje Vem Vem aqui 201 Meus Vem aqui Para ver Vem aqui Agora vamos lá onde a gente desembarca o barco lá, pra mostrar pra vocês, é, aí Lento, se você souber editar, pra dedicar menos, aí dá pra colocar no seu canal, né? Eu não sei se a gente não viu, o Beto é longo, não, não, mas não pode ser, não, nem o Beto não, pode fazer com o seu celular também, né? Vim aqui, descer aqui, pelo menos esse pedaço aqui, aqui é o estacionamento, aqui é o barco, mais tarde eu vou vim pescar, e aqui a gente desce o barco aqui, dá um tempo aqui. O Beto tá meio seco aqui, viu? Ó, uns urubus aqui, nesse pier aqui, aí. Ó, um barco lá no rio. Não, isso aí dá um louco, né, viu, o barco? Ó o barco lá. Cara navegando, tranquilo lá. Ó, ó o tamanho dos meninos. O urubu. Aí. Aí ele anda. Uhu! Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal e dê um like. Tchau. Tchau.